Música Por fin despertaste Te trae tu comida Ahí tienes Comida Eh no, dame eso Dame eso Eh, nada Dame esa arma, ahora No vas a salir Dame esa arma No No, al coche Dame ese coche No, no No hay coche No Deja ese coche Si sigues a... ¿Quieres ver una película? Bueno, no No, estás cerrado, es cierto No puedes entrar Salta aquí Salta aquí Salta aquí ¿Qué haces? Tienes perdido a venir Aquí No, no Se me escapó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces, premio? El premio está más loco Un poco loco El premio está más loco Igual la pantera Pero bueno, a ver No, no Está cerrado No, no, está cerrado No, no, no Después Después No, no, no No No, no No le dispare ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Este... Gatito, ven Ven, ven tantito Por favor Rápido, rápido Vente Vente Quiero que entres a casa Y te quedes ahí Quiero que... No Jones, quédate aquí Jones Y ese aparato Y ese aparato Ah, son... Y rutinas de una calidad Este... Tengo poder Acaso trabaja para la orden No Tengo poder No Pero que... No Joder Quédate aquí Jones Déjalo, déjalo, déjalo A ver Este... Esta es mi pregunta ¿Qué? ¿Qué? Mi pregunta ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? De la orden De la orden No Este... Ok 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 Patito, ¿dónde estás? No hay comida, nada No hay comida, nada Una cocina Una cocina Tampoco Tampoco La mesa Tampoco ¿Qué haces? No hay comida 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 Aquí quédate Aquí no salgas, ¿ok? Mi lanita, mi lanita No, 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 no Aquí queda Ahorita voy Tengo que ir a la base A hacer algo Mi lanita, mi lanita Mi lanita Tengo que ir a la base Eh Mi lanita Jones Mantente alejado De El niño Mantente alejado De Yo voy a la base Yo voy Ay, pues me voy a hacer Ay, pues me voy a hacer El coche Ojo, el coche El coche El coche El coche Me voy El coche O carro! O que fazes aqui? Gatito, você está aqui? Se supone que não tem que estar aqui, já te lhe disse. Como que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Não, não, não. Vete de aí. Aléjate. Você está prohibido. Você está. Você está. Você está. Vete, vete. Vete a casa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não te acerto muito. Eu não te acerto. Eu não. Por que? Ah! Por que? E não vou te acerto. Eu sou uma agora de arro wär. Eu não posso te acerto, não vou me matar. Eu tenho feito um potento. Eu estou com uma energia de outro... Não parece qa você parece... Sim! Vamos! Como estas? Estou ativando divisão 99! Como que? Alerta, alerta, alerta! Alerta! Que esta pasando? El Nucleicero! Que esta pasando? Que esta pasando? Que esta pasando? A mi mejaculo! Erdito que has hecho? Que esta pasando? No! No te acerques al Nucleicero! Ok! Tengo que investigar! Tengo que investigar! Tengo que investigar! Erdito! Erdito que quedó! No! Uuu! Quénas son ustedes? Mira que soy guita! Hola! Hola! Yo te conozco Acaso eres… Ironman? Sim Amiga E o gato? O gato? Não, não, não Amiga 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 Espera Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não pode ser, não pode ser Amiga Um moito Um moito Obrigado Minus Não pode ser, não pode ser Não pode ser que... Outra! 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 Iron Man, acaso aqui... Há algo llamado Tromo? Outra! 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 Onde todo empezó? Donde... Hay una substancia que se llama, Cronomo? Abre! творando a Gato?! Uy, afenster! O代emão da Fena! Aqui, é а weiße onde tá compridim? Ema amiga de tu Вотra! Espera, e o gatinho? Pois para oして! Não gosto de! Jesus de Gato da Fena da Fena Fena Fenas! Esse gato é meu experimento Mitad humano, mitad garganta Coca-Cola, Coca-Cola Experimento Coca-Cola estima Essa é Coca-Cola Vamos buscar uma casa Se querendo, sigo onde está Donde que? Eu digo que vamos buscar uma casa Donde... Quedamos Muito alejada Olavito 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 Por que está caindo? Está bloqueada Está bloqueada Cuidado, não vou deixar Carlinhos Carlinhos Onde está? Aqui Aqui nunca vai se tornar amigos É muito perigoso Esta isla é muito perigosa A ver Mapa Mapa Que guai Que guai Maldito polémico Aserradero Cuanto tempo Hace tempo que eu não volví a esta isla Que dedos Que dedos Que dedos Claro, é a sua primeira vez En esta isla Se te deu uma cápsula Agua Agua no! Bananas Bananas Comida Bananas Quédate quieto Não vou para allá Não se te ocurra Não se te ocurra Não se te ocurra Ir para allá Bananas Não se te acercam Bananas 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 Eu vou para investigar algo Espero Eu não quero que te mudes de aqui Are you going? A Iron Man? Não se teرت Por aí Eu vou lá Eu vou lá Eu tenho que seguir Investigando isso Sígueme Sígueme Tendo de seguirme Globito 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 Veja o Globito Sígueme Tienes que aprender A ver Lo que es el cromo Porque é algo Muy peligroso Así que Te levaré directo A donde está No te gusta el agua ¿Verdad? No me gusta el agua No me gusta el agua Ay Dios Pues aqui te construiré Un puente Sígueme Ok Yo no puedo construir Eh Puedes construir Si queremos llegar Vas a tener que nadar Te voy a empujar Listo Empujas Sí, tampoco Ahora nada Para esa lancha Hace ya No No sé Qué pasó Con Iron Man Super Qué Dios Un lobito Un lobito No, déjase lo No, ¿qué haces? No, no Un lobito Un lobito Não, mas que é? Deixa o lobo, Bromiso Deja Te pego Agora sim Bom, já, te deixaré ter esse lobo de mascota Mas cuidado Cuidado, cuidado, não te acerques Essa Essa minha Isso, verás, isso é cromo A isso le chamamos cromo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não vou controlar Não, não quero controlar, já Já fiz te Thunder-Le Media É o seu logo O seu logo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não aproxima Vamos a ver, em que exploramos esses mapas, fazemos uma carreira. A ver, se queres, papai. Eh, que haces? Onde estás? Como a vida planilha, eu tenho um novo irmão para mim, para mim. 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 four de meia. Fico. Lolate. Bueno, eu mesma. Fico comigo. Fico comigo. Fico comigo. Ander away você. Bom, vai você. Fico comigo. Não era um animal. ü NASA, você sabe, applications. Eu sonho com um mamut